E esse vestido bonito? Alô, gente! Vamos, que vamos, meu povo! O quê? Esse vestido é o meu, é? É, esse não é um vestido não, isso é um hobby. Sim, mas é o meu? É, é o seu. Lá tá verde, não. Lá tá preto. Preto e verde. Não, preto e branco. Lá não. Oxê! Tá preto aí o quê? Tá vendo as cores agora diferentes, é? É diferente, é. Não. Preto e verde tá lá. Preto e vermelho. Preto e vermelho. Ô, preto e branco aí. Preto, branco e amarelo. Com as pintinhas amarelinhas. Hã? É bonita, a senhora gostou? O quê? Do vestido? Não, não é. Pessoal, desejando aí uma ótima semana pra todos vocês, uma semana abençoada, que Deus continue intercedendo aí por todos nós. Dizer pra você que hoje eu tô muito bonita, tô muito... Aí, tá indo, pai? O que foi? Do pá? O que foi? Ah, do pá não. Do pá tá dormindo. Tá dormindo. Pegou no sono agora. Tá com o quê? Tá dormindo. Você tá com preguiça? Tá não, ela tá cansada, coitada. Ela tá olhando aí? Mãe do pá veio de Portugal, de a pé. Ela veio pela ponte de ferro, por dentro do mar, ela veio de a pé, arrastando quatro malas na cabeça dela. Bem pegada, coisa boa. Pois é. Por isso que ela tá cansada. Ah, eu tô com umas dores nas pernas. Nas pernas? Nas pernas, sim. O que é perna? Pernas aqui, minhas pernas. Isso não é perna não, burra. Aí é pernas. É pernas. Pernas, eu falo pernas. Pernas. Aí é pernas. Ignorante. O povo lá da internet vai pensar que eu sou burra. Chegando lá o médico vai perguntar o que é isso aí, suas pernas. Não, doutor, minhas pernas. Minhas pernas. O doutor vai voltar pra fora. Hoje, hoje eu já amanheci com a dor no prescoço. No prescoço? Não, no prescoço. Aí agora as pernas tá doendo, 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 não sei o que. Meu Deus, que espírito ruim. E é? A senhora sabe tirar espírito ruim? Eu não. Vai no cadumbrei ali. Não, não tem cadumbrei aqui não. Não tem cadumbrei aqui não. Bem não. Não vai ficar mais bem. Olha, sabe? Ai. Tá tirando espírito ruim. Hã? Só chega espírito ruim. Moço, fala. Eu tô me sentindo muito bonita hoje, ó. É. Mas tem nada que tô com a coruja? Tô bonita, tô com uma pele morena. Tá vendo, papo? Tá chamando do papo porque do papo tá aqui, viu, gente? Hã? A Marcia tá deitada, tá descansando. Do papo tá descansando. Do papo? Tá dormindo? Não entendi. Ah, tá dormindo. Eu fui lá no quarto agora. Eu fui lá no quarto. Ô, gente, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Ontem eu fiz um bolo. Um bolo de... Um bolo de cenoura. Ah, mas eu fiquei muito triste. Cheguei na cozinha. Eu olhei pra cima da mesa. Cadê o bolo? Nada do bolo. Eu falei, eu deixei o bolo aqui. Um bolo, assim, de uns 12 quilos. Que eu tinha feito. Aí eu saí, assim, quando eu olhei, ó, mas me deu uma tristeza. Quando eu olhei, tinha entrado duas formigas em cima da mesa. Pegou meu bolo, levou pra cima do pé de coco. Tava comendo meu bolo lá em cima do pé de coco, as formigas. Coisa boa. Tava comendo meu bolo. Vente a barriguinha, minha filha. Tava comendo meu bolo. Mas pegou meu bolo, mãe. Levou pra cima do pé de coco. Tá, mas o bichinho só come terra, terra, terra. Não, a formiga não come terra, não. Comer ela por cima da terra. As formigas são os bichinhos mais trabalhadores que existem. Ah, pois é. Comer, coi, encher a barriguinha delas. Levou. Ainda dividiu meu bolo com as abelhas. Deu pras baratas, deu pras moscas. Um bolo de... Poxa. Ah, agora eu vou ter que fazer outro bolo. Tem que fazer outro bolo. As formigas daqui de Itaju, gente, aqui não tem formiga, assim, de 10 quilos, não, viu? É 12, 14, 16, 20, 20 e poucos quilos as formigas. As formigas daqui... Ah, se vocês verem as formigas aqui de Itaju, são muito inteligentes. Não é, mãe? Estão nesse quarto. Fim não nesse quarto? Não. É eu. As formigas entrou tudo ali. Entrou? Tudo. Carreta. Mas é porque eu sou doce. Estão procurando o açúcar aqui no meu corpo. É doce ou é uma venda? Eu sou doce. Por isso que as formigas estão entrando no meu quarto. Nunca vi ninguém de carne ou ser doce. O quê? Nunca vi ninguém de carne ou ser doce. Oxê. Eu sou doce. Se as formigas estão entrando ali no meu quarto, é porque... Está procurando a doçura aqui da minha pele, ó. Claro, docinha, docinha. Docinha feito mel. Então elas estão procurando o quê ali? Não tem nada. Sateia açúcar. Limordei. Sateia açúcar. Limordei. Não, 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 não. Não, não, não. Formiga gosta de doce. Esse quarto é meu. Por isso que anda cheio de formiguinha. Ele falou que esse quarto é seu. E é de quem esse quarto? É do par. Do par está dormindo. Do par. Está dormindo. Não adianta chamar que ela não responde que ela está dormindo. Eu vou perguntar a ela se esse quarto é seu. Sabe o que é que eu vim na bolsa dela hoje? Se a senhora adivinhar, eu dou 10 reais. Ela não sabe o que eu vim, não. Ela estava no banheiro. É de comer ou de vestir? É um negócio que eu vim na bolsa dela. Ela estava dentro do banheiro. Quando eu olhei, eu vi seu nome. Eu falei, olha, seu cartão dentro da bolsa dela. Estou roubando o cartão da mãe. Eu fiquei com medo de pegar. E se ela sentisse falta? Oxê. E você não pegou não? Eu não. Deu mesmo tempo de pegar o cartão da senhora dentro da bolsa dela. E está aí? Eu? E depois... E daí ficou dentro da bolsa dela? Está lá dentro da bolsa dela. A culpa ia cair nas costas de quem? Na minha. Sim. Eu vou laver. Hã? Eu vou laver. Pela no pôr. A senhora tem coragem? Eu tenho. Eu tenho ponte de pé. Ela mete a besta no meio tamanho em cima da cara dela. E chama ela de ladrona. Está dentro da bolsa dela seu cartão. Que eu vi o seu nome no cartão. Eu não quero mais ela vir na minha casa. Está lá dentro da bolsa dela. É por isso que hoje ela saiu. Estava lá no açougue. Comprou 4 quilos de picanha hoje. Foi? Tenho certeza que é com seu dinheiro. É com a minha. Ela não compra carne para levar. Foi ali em Mário e comprou 3 francos. Que diz que é para congelar para passar o dinheiro. Alipar. 3 francos. Coisa que na casa dela ela não vendeu? Então é com seu cartão bonito. Então a senhora faz favor de pedir. Que se eu pedir ela não vai dar não. Mas você é melhor que eu sei. Eu vi. Eu vi. Eu peguei. Mas eu vi. Está lá dentro da bolsa. Mas eu não vou pegar. Porque depois ela vai retar comigo. Não é com a senhora não. Está aí. Mas a senhora pegando ela não vai brigar com a senhora. A senhora pede e me dá. Ah. É. Sim, engraçadinha. Sim. E vai deixar com o dupar? Você pega e me dá. Eu não tenho coragem de botar a mão na bolsa de dupar. A senhora já conhece dupar como é. O que? Porque ela é briga. Ela briga? Aham. E você mete o muro na cara dela. Oxe, a senhora acha. Ela nunca mais ela vem aqui. Você está no tapa assim de uma fechada. Pô, no pé do vídeo dela. Ela vai lá de pute amicado. Ah, minha menina. Depois ela nunca mais vem aqui. Aí vai culpar eu. Ah. Pois é. Ela vai de pute amicado e nunca mais ela cai ali no quarto. O cartão está lá. Ah. O cartão está lá. E sua aposentadoria caiu esse final de semana. Eita. Puta que vai gastar. O que a recepia não fazia aqui? Sei lá. Vem pra cima. Não sabia que era ela. Mas olha esse cartão está com ela. Faz dias. A dupar. Porque no dia que ela foi para Itapai Leus, mais galça, que ela surou para a praia. Eu falei, ô dupar, tu não falou que tu estava sem dinheiro para ir para a praia? Ela falou assim. Mas eu estou com cartão de mãe. Pois, foi. Aí eu falei. Então quer dizer que você pode ficar com cartão de mãe e você não pode dar o cartão de mãe para mim que mora aqui dentro de casa. Ela falou. E para que vocês querem dinheiro? Mãe. Se vocês quiserem alguma coisinha, eu compro no mercado para vocês. Aí pegou seu cartão e foi para a praia, mais galça. E você não meteu a mão na cara dela? Eu não. Você já estava indo no carro, mais galça, para a saída de praia. Eu chavei ela pela perna e jogava no meio da rua. E a senhora tem coragem, então, de pegar o cartão e vai lá no quarto, porque a bolsa dela está lá em cima da cama. Põe a garganta. Deus me livre. Ela está lá. Ela está dormindo. Mas se eu entrar lá, ela acorda. Põe a garganta desta. Hã? Põe a garganta. Eu? A senhora fala que a senhora tem medo e quer que eu vá, né? Eu não tenho medo, não. E se eu for, eu mato ele. Ah, tá certo, bonita. Se eu for, eu mato ela. Tá certo. Ela acabou com o revólver de 98 na minha mão. O Chico vai matar a filha de revólver. É, para ela deixar de roubar. Meu Deus do céu. Pessoal, vou parar com esse vídeo aqui, que eu tenho ali que pegar uma bolsa para ela tirar o cartão dela dentro da bolsa da minha irmã. Aproveitar que minha irmã está dormindo, viu? Aí eu vou lá agora pegar a bolsa e dar, porque eu quero ver se ela tem coragem mesmo de pegar o cartão. Vou? Eu vou ver se a senhora tem essa coragem. E tá achando ela do padrão, né? Do padrão, vai retar. É, chega a ver. Pois é. Então é isso, viu, gente? Depois eu vou falar aí a resposta para vocês. E vamos que vamos. Uma semana abençoada para todos vocês. Beijo.